Música A quanto tempo eu te desejo, a quanto tempo eu te quero E você, sanguílero, leão Tem profundo, noite e dia, não consigo te ver Faço tudo que for pra ficar com você A quanto tempo eu te desejo, a quanto tempo eu te quero E você, sanguílero, leão Tem profundo, noite e dia, não consigo te ver Faço tudo que for pra ficar com você Só conversa pelo e-mail, Facebook, Instagram No WhatsApp, sempre marca pra amanhã Já deixei recado, na caixa postal Por favor, me liga, me mande sinal Vê se larga de besteira e vamos logo se amar Que desse jeito não dá pra aguentar Vê se larga de besteira e vamos se envolver Fazer gostoso até o dia amanhecer Vê se larga de besteira e vamos dar pro seu mar Que desse jeito não dá pra aguentar Vê se larga de besteira e vamos se envolver Vê se fazer gostoso até o dia amanhecer A quanto tempo eu te desejo, a quanto tempo eu te quero E você, sanguílero, leão Te procuro, noite e dia, não consigo te ver Faço tudo que for pra ficar com você A quanto tempo eu te desejo, a quanto tempo eu te quero E você, sanguílero, leão Te procuro, noite e dia, não consigo te ver Faço tudo que for pra ficar com você Só conversa pelo e-mail, Facebook, Instagram No WhatsApp sempre marca pra amanhã Já deixei recado na caixa postal Por favor me liga, me mande um sinal Vê se larga de besteira e vamos logo se amar Que desse jeito não dá pra aguentar Vê se larga de besteira e vamos se envolver Fazer gostoso até o dia amanhecer Vê se larga de besteira e vamos logo se amar Que desse jeito não dá pra aguentar Vê se larga de besteira e vamos se envolver Vê se larga de besteira e vamos logo se amar Que desse jeito não dá pra aguentar Vê se larga de besteira e vamos se envolver Vê se larga de besteira e vamos se envolver Vê se larga de besteira e vamos logo se amar E esse jeito não me dá pra cuidar E se larga de besteira que você vou ver Vem fazer gostoso até o dia amanhecer Vem se larga de besteira Vem fazer a casa sério Achei que era fácil esconder O que sinto por você Uma forte atração não dá pra explicar Toda vez que vou te encontrar Sentimento profundo Não consigo entender Como isso foi acontecer Só sei que é Forte demais Não tem como voltar atrás Quando corra teu corpo no meu Fala baixinho Vem pra cama fazer carinho Quando beija minha boca Quando tira a roupa Meu Deus que mulher louca Louca e linda demais No corra teu corpo no meu Fala baixinho Vem pra cama fazer carinho Quando beija minha boca Quando tira a roupa Quando tira a roupa Meu Deus que mulher louca Louca e linda demais Uma abração A casa de erva Força Achei que era fácil esconder O que sinto por você Uma forte atração não dá pra explicar Toda vez que vou te encontrar Sentimento profundo Não consigo entender Não consigo entender Como isso foi acontecer Só sei que é Forte demais Não tem como voltar atrás Quando corra teu corpo no meu Fala baixinho Vem pra cama fazer carinho Quando tira a roupa Meu Deus que mulher louca Louca e linda demais Vem pra casa sério Contatos para shows 75 99 10 88005 Vamos falar de amor Por favor, por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Fico tão abandonado Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu me ligo tão carente Meu bem, me liga toda noite Meu bem, me liga toda noite Falar de uma vez Falar de uma vez que está apaixonada Meu parceiro, meu bem, me liga toda noite Que amor lindo Até o infinito Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar Então vem 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 Que meu corpo Desejar Teu prazer Quero Deitar No teu Bom E dizer Gosto Tanto De você Canta Casa Cé Vem Vem Me Vem 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 Seu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto De você Tique, Wink, Navi, ó Alô, Roberta Santos Um beijo, minha linda Vamos acordar A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você coberto É tudo tão bonito Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso demais te amar Eu te preciso Tira calça jeans, bota o fio dental Mãe da você É tão sensual Tira calça jeans, bota o fio dental Mãe da você É tão sensual Na areia nosso amor No rádio nosso amor Tem magia, nossa cor amor Nossa cor marrom, marrom, bombom Vem Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Acredito, ai eu não pensei Tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Eu vou seguir o meu caminho Quando eu te vejo Bate um forte desejo Dá vontade de te agarrar Quando eu te vejo É uma tentação Coração bate forte, é tanta emoção Quero te encontrar Um dia é muito pouco pra poder falar O que sinto por você é mais do que querer Sou louco pra te dizer Veja minha boca Me olha nos olhos Me chama de amor Diz que me quer E pra sempre ser minha mulher Veja minha boca Me olha nos olhos Me chama de amor Que eu vou Veja minha boca Diz que me quer E pra sempre ser minha mulher Contatos para shows Quando eu te vejo Quando eu te vejo É uma tentação Coração Coração bate forte, é tanta emoção Quero te encontrar Quero te encontrar Diz que me quer Diz que me quer Diz que me quer E pra sempre ser minha mulher EMS Produções EMS Produções Mais uma música nossa Essa tá na boca do povo EMS Produções Menina Biputega Quando eu toco a metadeira Metadeira Menina Bira Quero ver EMS Produções Mete, mete Veja minha raiva Vem na metadeira Menina Bira Quando eu toco a metadeira 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 EMS Produções Então a rocha O dança nova chegou De agora pra invadir Salvador O dança nova chegou De agora pra invadir Salvador Dança gastona de arroz no quebradeira Menina pira quando toca metedeira Atenção galera linda É pra fazer um partinho Pegou! Ô metedeira vá! Quebrou! Sampou! Vem! Menina pira quando toca metedeira Metedeira, metedeira Menina pira quando toca Mete, mete Vem na metedeira Menina pira quando toca metedeira Metereira, metereira Menina vira quando vai pra metereira Contatos para jogos 75 99 10 88005 Ô metereira Olha o balanço do povo Alô Devinho, alô Gloves Minha produção linda Ei Se liga aí Ô menina, chegou a hora de fazer Esse passinho gostoso que faz o homem enlouquecer Ô menina, chegou a hora de fazer Atenção mulheres, faz o passinho pra mim Dedinho no chão, bumbum pra cima Dedinho no chão, bumbum pra cima Dedinho no chão, bumbum pra cima Um pouquinho de ônibus na batera Vambora, vambora Empina, empina, empina o bumbum pra cima Empina, empina, empina o bumbum menina Empina, 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 empina Quando você empina, eu fico louco Fico louco, morrendo de tensão Ainda mais, ainda mais que eu quero ver Esse passinho gostoso faz o homem enlouquecer Dedinho no chão, bumbum pra cima Dedinho no chão, bumbum pra cima Dedinho no chão, bumbum pra cima Um pouquinho de ônibus na batera Vambora, vambora Empina, empina, empina o bumbum pra cima Empina, empina, empina o bumbum menina Empina, empina Olha a viola na cantina Contatos para shows 75 99 10 88005 Então vem Oh menina, chegou a hora de fazer Esse passinho gostoso Que faz o homem enlouquecer Oh menina, chegou a hora de fazer Atenção mulheres, faz o passinho pra mim Dedinho no chão, bumbum pra cima Dedinho no chão, bumbum pra cima Dedinho no chão, bumbum pra cima O nome dele é Book Jones na batera Vambora, empina, empina, empina o bumbum menina Vambora, empina, empina, empina o bumbum menina Vambora, empina, empina, empina Quando você empina seu corpo ozão Fico louco, morrendo de tesão Empina mais, empina mais que eu quero ver Esse passinho nos toas faz o homem enlouquecer Dedinho no chão, bumbum pra cima Dedinho no chão, bumbum pra cima Dedinho no chão, bumbum pra cima Um pouquinho de ônibus na batera Vambora, vambora, empina, empina Empina, empina o bumbum pra cima Empina, empina, empina o bumbum menina Empina, empina Empina, empina Oh, empina, empina, empina o povo brasileiro Empina, empina, empina o povo menina Empina, empina Empina, empina Olho para o céu, vejo que não tem mais jeito Se esse balão não voa, porque ele é suspeito Olho para o céu, vejo que não tem mais jeito Se esse balão não voa, arrombar, arrombar, arrombar Balão suspeito, balão suspeito Se liga aí! Sucesso novo, sensacional, balão suspeito é especial Então balança aqui, balão suspeito é especial Balão suspeito, balão suspeito Balão suspeito, balão suspeito Balão suspeito, balão suspeito Olha o solzinho safadinho Contatos para shows 75 99 10 88 005 Deixa comigo Olha para o céu, vejo que não tem mais jeito Se esse balão não voa Porque ele é suspeito Eu olho para o céu, vejo que não tem mais jeito Se esse balão não voa Porque ele é suspeito Balão suspeito, balão suspeito Balão suspeito, balão suspeito Um balão suspeito Balão suspeito, balão suspeito Balão suspeito, balão suspeito Sucesso novo Sucesso novo, sensacional Balão suspeito é especial Sucesso novo, sensacional Balão suspeito é especial Sucesso novo, sensacional Então balança Balão suspeito, balão suspeito Balão suspeito, balão suspeito Um balão suspeito Balão suspeito, balão suspeito Balão suspeito Olha só ele, safadinho CMS Produções Olha o balanço do povo, barbearia do Evaldo Ô novinha, santinha, esse eu fiz pra tu A dança número um, tu só vai tremer o bumbum Ô novinha, santinha, esse eu fiz pra tu A dança número um, tu só vai tremer o bumbum Treme o bumbum, treme o negona, treme o negona Ô novinha, santinha, tu és uma tentação Quando eu te vejo, dispara meu coração Novinha, santinha, provoca o teu negão Bota a mão na cabeça e rala o bumbum no chão Rala o bumbum no chão Bumbum, treme o negona, treme o negão EMS Produções Contatos para shows, 75 99 10 88005 Novinha, novinha, santinha, esse eu fiz pra tu A dança número um, tu só vai tremer o bumbum Novinha, santinha, esse eu fiz pra tu A dança número um, tu só vai tremer Tu só vai tremer o bumbum Treme o negona, treme o negona Novinha, santinha, tu és uma tentação Quando eu te vejo, dispara meu coração Novinha, santinha, provoca o teu negão Bota a mão na cabeça e rala o bumbum no chão Rala o bumbum no chão Desce, delícia, desce, negona E provoca o seu negão Novinha, santinha, tu és uma tentação Quando eu te vejo, dispara meu coração Novinha, santinha, provoca o teu negão Bota a mão na cabeça e rala o bumbum no chão Rala o bumbum no chão Vamos falar de amor MS Produções, a produtora de sucesso Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo porquê, deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de verde nessa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você Vem, vem É mais do que desejo, muito mais do que amor Hoje vejo os meus sonhos Isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quando o tempo está sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Fica comigo Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Entenda que ao meu lado é o seu lugar O mel do seu beijur tem um gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar O que te perdeceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Mais uma Eu quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você, pra vida inteira Quando a gente se beijar, no banco da praça na beira do mar Vai ser pra valer, pra vida inteira Olha bem pra mim, diz que não vai me abandonar Se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer, sempre sofrer de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor Olha bem pra mim, diz que não vai me abandonar Se algum dia eu chorar, sempre prazer, de paixão Oh meu bem querer, sempre sofrer de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor Que pagodinho eu estou, caso sei Contatos para shows, 75 99 10 88005 Pode ser, que eu consiga esquecer Mas eu duvido porque, você foi meu primeiro amor Pode ser, as aventuras que eu fiz Não há prazer como o seu A poderosa é você Vou nadar e morrer Beira na praia Se não tiver você Se não tiver você Meu coração chora A falta de você Coração chora A falta de você Coração chora Que pagodinho gostoso Vambora Tique Casa Zé Casa Zé Mas se ela tá gripada, vai tomar um chá Ela tá gripada, vai tomar um chá Mas se ela tá gripada, vai tomar um chá Então dá um chá pra ela Só soca a picanela 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 Mas se ela tá gripada, vai tomar um chá Então dá um chá pra ela Toma o chá, só, só capim canela Capim canela, só, só capim canela Só, só capim canela, só, só capim canela Só, só capim canela Leva o trio motor Mas na hora do amor Use camisinha Mas na hora do prazer Use camisinha Quando for pro motel Use camisinha Mas na hora do amor A novia sempre esquece É pele na pele Japa É pele na pele Deixa aí Mas na hora do amor Use camisinha Mas na hora do prazer Use camisinha Quando for pro motel Use camisinha Mas na hora do amor A novia sempre esquece É pele na pele Japa É pele na pele Japa Vambora Vambora Japa É pele na pele É pele na pele É pele na pele É pele na pele Alô meu parceiro Igor Canário Tamo junto meu lindo Alô, alô Alô, alô Valeu sacra Se liga aí Eu fui pro carnaval Eu fui pro carnaval Me bati com o gringo De repente Perdi meu brinco Eu fui pro carnaval Me bati com o gringo Atenção meninas Empina pra mim Perdi meu brinco Procuro brinco Procuro brinco Procuro brinco Procura o brinco, oh procura o brinco Procura o brinco, procura o brinco, procura o brinco Alô Chiclete Ferreira, tamo junto parceiro Então vem E agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Então dança Ou vá com xerecão no chão Xerecão no chão Vai com xerecão no chão E agora eu quero ver se você aguenta a pressão E agora eu quero ver se você aguenta a pressão Então nessa manhã, vai com o xerecão no chão Xerecão no chão, xerecão no chão Vai com o xerecão no chão, vai com o xerecão no chão Vai te ver Alô meu parceiro João Vento, alô Cândido Guará E quando ela desce, entra, quando ela sobe Sai, quando ela desce, entra, quando ela sobe Sai, quando ela desce, entra, quando ela sobe Sai, atenção, Buc Jones, banta aí parceiro Sai, machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca Guará Machuca, machuca, machuca Não vem Quando ela desce, entra, quando ela sobe Sai, quando ela desce, entra, quando ela sobe Sai, quando ela desce, entra, quando ela sobe Sai, meu parceiro é lindo Puxa aqui, puxa aqui, puxa Machuca, machuca, machuca Machuca Guará, machuca, machuca Machuca agora Machuca, machuca, machuca Alô, 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 Lendimeira Tamo junto, minha linda Perderona Elison, chama ele aí Ou chama o pé de pano Vem, vem Ou chama o pé de pano Vem, vem Chama o pé de pano Joga tudo pra cima Vem, vem Galopo, 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 galopo Chama o pé de pano Galopo, 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 galopo Então chama Ou chama o pé de pano Vem, vem Chama o pé de pano Vem, vem Ou chama o pé de pano Vem, vem Boca e Jones na batera Vem, vem, vem Galopo, 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 galopo Chama o pé de pano Galopo, 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 galopo Olha o balanço do povo Barbearia não é baldo Deixa comigo A partir de agora é tudo nosso Tanto que o pagodão Deixa aí Eu tapa no flux Abistei a novinha no grau Eu tapa no flux Abistei a novinha no grau Eu tapa no flux Abistei a novinha no grau Então receba Ela que é pau Pau Chama Ela que é pau 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 Ela que é pau Ela que é pau Chico Igui da Viola Alô meu amigo parceiro Ele é som Tamo junto negão Vem pra mim E a novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça E a novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça Roça Que ela gosta Vambora Vem no pagodão Roça Roça Que ela gosta Roça E a novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça E a novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça 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 Que ela gosta Roça 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 Vou mandar um papo reto, esse é na moral Tem pepeca que é do bem Tem pepeca que é do mal Vou mandar um papo reto, esse é na moral Tem pepeca que é do bem Tem pepeca que é do mal Pepeca do mal Pepeca do bem Sinta também Sinta legal Sinta também Vou mandar um papo reto, esse é na moral Tem pepeca que é do bem Tem pepeca que é do mal Vou mandar um papo reto, esse é na moral Tem pepeca que é do bem Tem pepeca que é do mal Pepeca do mal Pepeca do bem Sim, tá também Sim, tá legal Olha a violeta Sim, tá também Alô, meu parceiro, Robição Se liga de baixo Alô, novinha Casa comigo se não passa fome De dia você come a cobra De dor, de a cobra te come Alô, novinha Casa comigo se não passa fome De dia você come a cobra Te come, te come, te come, te come A cobra te come, te come, te come, te come De noite a cobra te come De noite a cobra te come De noite a cobra te come Alô, novinha Então come Te come, te come, te come, te come, te come Tá tranquilo, tá favorável, é a onda do verão Música besta É pra fazer um prazinho pra mim Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo Tá favorável Que música é essa rapaz? Música besta, mas é a sensação Tá tranquilo, tá favorável, é a onda do verão Música besta Atenção mulheres lindas, faz um prazinho pra mim beber O tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá tranquilo Se bate em quem? Alô meu tio zumbi Alô não pensei, que cachorro lindo E com L é sem massagem Com Evaldo é sem massagem Com Tiago é sem massagem Com Tink e Wink é sem massagem JP é sem massagem Porque de onde é sem massagem É pau, água 3 reais de moto É pau, água 3 reais de moto É pau, água 3 reais de moto É tão bem Com Evaldo é sem massagem Com Evaldo é sem massagem Com Tiago é sem massagem O Tink e Wink é sem massagem JP é sem massagem Porque de onde é sem massagem Olha o balanço É pau, água 3 reais de moto É pau, água 3 reais de moto Faus, água 3 reais de moto É pau, água 3 reais de moto É pau, água 3 reais de moto